O plan dele foi... Ai, que quem veio? Vamos tentar agora. Ver se vai sair o valor alto dela. Já que ela pintou aqui. Acima de 10,300. 10,300 a gente já tirou. 10,463. Valor do nosso amigo tirou. Nosso amigo Rafael. Provavelmente o Rafael já melhorou esse valor. Mas vamos lá. Rank 91, galera dele. Brema branca. Rank 91. Dá para subir mais. Ó, nesse aqui ela não quer vir mais não. Vamos deixar ela quietinha. Vou upar ela para 11. 10,600 e pouco. Ó, 10,600 e pouco. Vamos ver. Rank 24. 13 estrelas, galera. Veio. 10,663. Dois ranks. Pegamos um 91 primeiro. E no segundo aí, o 13 estrela dela pegando o rank 24 aí do rank. Salve, salve. Não esquece de se inscrever no canal, dar like no vídeo e ativar o sininho aí. Registrado. Valeu. 13zão aí, galera. Saiu, hein? Deixa eu só fazer o print. Print tirado. Agora eu já posso fechar aqui. E a gente faz o nosso, o nosso clipe. Três, primeiros, três estrelas aí. Tu, pesqueiro. Coloquei a isca 11 e acabou saindo. Dá para melhorar ainda mais se eu melhorar o tamanho da vara. Mas saiu 13 aí.